A Swing Jams apresenta mais uma sessão de bom humor e gargalhadas Os Três Patetas O trio mais piruta da tela nos divertirá hoje com mais uma comédia Três Sujeitos Piramidais Versão Brasileira dos Estúdios da Arte Industrial Cinematográfica São Paulo Em alguma parte do Oriente, Café Casbabá, ponto de reunião das ovelhas negras Já passa da hora, por que a famuna está tão atrasada? Não tema, ó mais ilustre, já estive sóbrio Não tema A famuna conseguirá o mapa, custe o que custar, o meu nome não é Guinaruma Realmente Serviço! 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 Está quentinho! Está quentinho! Está quentinho! Aos seus serviços! Poxa, se eu não tivesse minha machada teria mostrado uma batida! Escapamos por um tris! Serviço! Gostei! Tire isso daqui! Tire isso daqui! Agora vamos com calma Vou dar um jeito no senhor num instante Que é isso? Oh, parabéns pra você Que segurei isto? Um momentinho que eu já vou tirar isso daí Com isso aí na cabeça as pessoas não saberiam se vai ou se vem Aí está, senhor O senhor está todo bonitinho O espaguito está com o novo Oh, seu... Amor Cão dos cães, como se atreve Oh, meu perdão, isso foi inevitável Um momento, sua graça, não desceria tanto É verdade, eu sou aristocrata Já estive sóbrio Eu também já tomei meus bebôs hoje Temos que lhe parar essa bagunça Ora, meu... De vai, de vai De vai, de vai De vai, de vai De vai com esse peixe De vai com você Viajaremos durante a noite Talvez se Afamula não... Saudações, saudações Você trouxe o mapa Afamula Sim, Glorioso Mas quando eu cortei a garganta dele Com a respiração a lhe faltar, ele disse que outra pessoa tinha uma cópia do mapa Isso é mal Temos que partir imediatamente se quisermos chegar ao tomo do rei Tutu Ancamão Prepare-se para partir imediatamente Sim, chefe Mas não esqueça a maldição Aquele que tocar em primeiro lugar nas joias Sofrerá a morte mais horrível Temos que arranjar três tipos para agir por nós E após fazerem o serviço, nós... Sim, mas é melhor comermos antes de partirmos Sim Serviço, caçol Serviço, serviço O que querem? Nós queremos... Não temos mais nada Só temos coelho e cachorro quente Coelho, cachorro quente Cachorro quente e coelho? Já vai sair Sim, senhor, já está saindo, já está saindo Aqui está sal e pimenta Isso aqui é de primeira vim Vim, cachorro Vim, cachorro dourado Eu já te perro Vim Vou te dar um jeito O que é isso? 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 Sim, talvez cinquenta mil pacotes Puxa, com esse dinheiro podíamos alugar o apartamento de um cômodo no Rio de Janeiro Talvez Mas se o Emílio de Chuchu Nelsalame me cortaram o pescoço Danilo Sossegue, estaremos disfarçados Vamos descobrir qual o caminho mais curto Vejamos, vamos estudar bem o mapa Começamos aqui em Jercola, pelo Rio Maloco, para o Não Te Ligo Pelo pé de pato acima, atravessando a Chuchulândia Até chegar ao Chuchu Nelsalame Vamos subir, vamos subir Alto, quem vem lá? Papai Noel Ah, não existe Papai Noel Existe sim, trouxemos um presente para você Trouxeram, onde? Aqui Bem, não passe-se Acosta-se ali, vamos Vamos Amém Onde é isso? Onde é isso? Não existe Onde é isso? Certo, vamos procurar o diamante. É o Emílio. Lá está ele usando o diamante. É nossa chance de pegá-lo. É. Vivo, faifante, eu sou o espírito mau que guarda o diamante. Passe-o para cá para que não lhe caia o mau na cabeça. Sim, senhor. Sim, senhor. O espírito ordena que vá plantar uma bananeira dentro ali do aquário até segunda ordem. Se esconham depressa, vem alguém aí. Oh, que arranca. Não tem não. Tape, segure aí. Eu vou matá-los. Eu vou matá-los. Vou matá-los. Acertei. Tem na mosca. Ora, seu... Seu chapéu. Obrigado, lá no amiguinho. Ora, seu... Ei, ei, seu filho. Ei. Ei. Ei, ei, seu filho. Ei. Ei, ei, seu filho. Ei. Ei, ei, seu filho. Ei. Ei. O Emílio, vimu a la tapa. Eu vou matar, daqui-lou-te, quem vai gerar? Ei, ei, nós pioramos. Pare-se que alguém tão님이 virar! Ei, olha aqui! Boa-meia a passar. Ei, é um... Não, 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 não.